Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo dos irmãos. Só com o poder da mente. Mas eu tenho poderes, olha. Já não funcionou na primeira, Bruno. Funcionou sim, na primeira girou, não girou. Não funcionou a piada, Bruno. Todo mundo tá vendo que tem um botão aqui, Bruno. Ninguém tá vendo o meu que eu tô tampando. Ai, Deus. Você reparou que é o botão de fliperama? Hadouken! A gente vai jogar hoje o desafio dos filmes com emoji. Que nem eu fiz contra o Lucas, que foi das músicas, a gente teve que descobrir músicas com emoji, agora é filme. Eu sou muito ruim nisso. Eu dei uma surra no Lucas, que foi assim, uma surra escalafobética. Foi sério, foi uns... foi 5x0? 5x0? Foi surreal, foi uma surraça. Mas é a minha vingança... é a minha vingança da minha revanche. Isso, você tem que vingar o Lucas. É, eu vou vingar o Lucas. Lucas! Sabe qual é a melhor vingança que tem? É vingar de um Leviosa, viu? Entendeu a piada boa? Não foi, Felipe, você tenta, tenta. E aqui é o seguinte, Bruno, a mão vai ter que ficar... Vingar de... A mão vai ter que ficar na orelha. Por quê? Porque na hora que aparecer ali o papel e a gente tiver que adivinhar quem souber primeiro, vai fazer assim, ó... Luzinha! Luzinha! Pode ser assim? Não, idiota, tem que ser com a mão que tá na orelha. Aí, quando você souber, você chuta e tem que acertar. Se errar, tu perde voto. Não, se você errar, você é burro. Por que que você botou a mão se você não sabe? Porque eu fiquei nervoso. Mas não pode ficar na coisa. Então já se inscreve no canal dos Irmãos Neto, venha a ser uma poporuja, deixa seu like nesse vídeo. Deixa o like pra você ser notificado, sempre que tem vídeo novo você tem que estar inscrito e deixar like, tá bom? Vamos começar? Não, porque eu ainda acho que tem que ter a posição se você apertar e errar, ou se você apertar e não souber. Se você apertar e errar, você perdeu a chance, aí o outro vai lá e aperta, Bruno. Mas aí dá tempo do outro pensar. É, porque você foi burro. Ah, tá bom. Vamos começar? Vamos. 1, 2, 3. Vamos na orelha. 1, 2, 3. Tu falou 1. É porque começa o contrário, é 3, 2, 1. Não. 1, 2, 3. E vai! ET. O dele foi o mais rápido? Olha só, olha só. Isso é muito injusto, tá? Isso é injusto. Porque eu, primeiro, bati com muita força até machucou. Segundo, eu achei que era o título do filme que ia aparecer, não referência. Eu também achei, mas assim que eu bater, eu bater o olho e já foi na mesma. Bota, deixa eu ver de novo isso aí. Tum, 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 tum. Lua, assim e ET. E ET. Pelo amor de Deus. Porque eles andam de bicicleta pela lua e fazem aquele joguinho e ficam de mal com ET. Ele nunca nem viu o filme. Mas eu sei que tem a bicicleta que voa por cima da lua. Ele nunca nem viu o filme. E eu sei que fala telefonar pra mamãe. É pra mamãe que ele fala telefonar. É. É pra mamãe. Eu perdi! Para o Bruno! Uh! Lucas, vou te vingar. Tamo junto. Vai. Brumão na orelha. Um, dois, três e vai. Senhor dos Anéis. Uh! 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 Sabe quantas vezes eu vi Senhor dos Anéis, gente? Uh! Zero! 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 E eu vi pelo menos umas 28. Que surra, amigos! Que surra! Cara, até os cachorros estão revoltados. Latindo. Isso tá muito errado. Uh! Isso tá muito errado. Bota a mão na orelha. Pera aí, ele tá afiado, cara. Tô afiado, eu tô ficando nervoso que agora tem chance de ganhar. Tá desconcentrado, tô desconcentrado. Eu preciso me concentrar, o pulga tá latindo lá em cima. Calma. Ô barulho de serra! Ufa! Um, dois, três, e... vai! Mano, esqueceram de mim? Ufa! Ufa! Eu tô tão tenso, eu tô tão nervoso que eu nem falei Luzi. Eu tô muito tenso, cara, eu tô muito tenso. Esse o Bruno nunca ia saber porque eu tinha que ter visto o filme. Assim que eu vi eu falei, ah! Que eu vi já! Passava na televisão. Então por que você apertou? Porque eu só fui me ligado pra ver se você tinha apertado. Sei. Dois a um. Cara, eu tô nervoso. Eu tô irritado. Eu tô irritado. Eu tô irritado que eu consegui perder dois que eu vi o filme e ele não. Não! Um, dois, três, e vai! Velozes e furiosos? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Esse eu vi! Esse eu vi! Meu Deus! Eu achei que o carro tava peidando e o cara tava incomodado com o cheiro. O cheiro do pum do carro, era esse que eu ia chutar. Eu juro que eu pensei alguma coisa esse dia. Gente, era um carro com uma fumaça e um rosto com raiva. Ô, produção. Já empatei! Já empatei! Deixa eu ganhar a falta. Aqui! É Felipe Neto! É o time da virada! Felipe Neto é o time do amor! Desculpa aí, Lucas. Três! Dois! Pera aí, a gente tá coçando. Vai! O que é isso? Eu sei! As Aventuras de Pi! Ah, tá! Outro filme que eu não vi! Outro filme que eu acerto! O Bruno não vê um filme. Tô louco! Tá me dando dor de dente tão nervoso que eu tô! Mão na orelha! Você vai! Ele não quer perder de jeito nenhum! Não, eu não vou perder! Não posso perder! Três, dois, um, vai! Fui eu! Benjamin Button! É! É! Ah, tá! Eu ia falar três solteirões e um bebê! Eu ia falar três solteirões e um bebê! Droga! Deus! É o curioso caso de Benjamin Button! Olha só! Não pode apertar sem saber o filme! Tá! Que bem! Eu não apertei até agora sem saber o filme! Você cansa de apertar e ficar pensando! Não é não, produção? Não fiquei pensando nada! Não é não? Você não se mete não, Ronaldo! Apertou! Não falou o nome do filme em três segundos! O outro tem o tempo que quiser pra acertar! Mas se errar uma vez também eu vou! Ele pula pra próxima! Beleza! Um, dois, três e vai! Kung Fu Banda! Oh! 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 Eu só assisti! Eu quase que eu falo Madagascar, mas aí... Opa! Não tem um leão! Vai! Mão na orelha! Você tá nervoso, espera aí! Tá ficando bom! Tá ficando bom! Tá empolgado! Lucas, eu vou ganhar Lucas! Vai! Laranja mecânica, me respeita! Tu nunca que viu esse filme! Mas eu sabia que era laranja mecânica! Nunca que tu viu laranja mecânica! Tem um cara do chapéu, não tem? Tem um cara do chapéu! Tem um cara do chapéu! Eu estou empatado com um cara que fala de laranja mecânica como tem um cara do chapéu! Eu estou empatado! Tá muito acelado, gente! Mão na orelha! 3, 2, 1, vai! Foi empatado! Mão na orelha! Vai! Mano, só pode... Eu vou errar! Eu vou errar! O diabo veste prada, tá errado! Advogado do diabo! Ah, é? Devagar do diabo! Assim, eu apertei na primeira vez sem saber, tá? Foi pro reflexo! Por isso que eu deixei ele apertar a segunda! Vai! 3, 2, 1, vai! Edward, mão de tesoura! Esse daí, gente... ô! Ahhhh! 5 a 5! 5 a 5! É isso mesmo! 5 a 5! Tem mais 2? Só faltam 2 e tá 5 a 5! Acho que tem que faltar só mais 1 pra vocês... Não! 5 a 5, faltam 2! 1, 2, 3 e vai! 3! Não sei, acabou! Por favor, por favor! Internet e o filme! Pô, gente! Internet e o filme, vocês botam 4 emojis! 4 emojis pra internet e o filme! Eu tava esperando... eu juro! Na minha cabeça ia aparecer internet e filme, mas ia ter um cocô no meio. Agora, ou é vitória ou é empate! Ou é vitória ou é empate! Lucas, já garanti essa pra você, meu irmão! Tamo junto! Mão na orelha! 3, 2, 1, vai! Dá-me vagabundo! Olha só! Eu me recuso a ter empatado! Eu não! Eu tô satisfeito! Foi 6 a 6! Olha, é um disparate! É uma ofensa! É uma pantomimia! É uma... Olha, é inacreditável! Que eu vou ter empatado esse jogo com o Bruno, cara! Eu tô muito satisfeito! Eu tô satisfeito com o resultado! É inacreditável, velho! Que ele... Eu sou o cara que assiste cinemas! Você não vê nada! Só eu sou sábio suficiente para conversar com o Otávio! Mas, empatou! Caralho, sério! E só empatou porque eu não tive reflexo suficiente que eu fiquei olhando para o macarrão no final da última imagem! Sei! Mas, Lucas, ó... Te vinguei! Quei um empate! Né? Do Felipe! Já marca uma humilhação para ele! Ah, claro! Não, senhor! Não teve vingança nenhuma! Foi um empate! A gente vai ter que desempatar isso em breve! Ok? Vai ter que desempatar em breve! Então, ó... Se inscreve no canal! Deixa seu like aqui embaixo! Assiste esse outro vídeo que tá aparecendo na tela aí! E eu estou indignado, sério! Indignado! Internet o Filme! Tinha que ser ele, tinha que me ferrar! Tinha que ser Internet o Filme! Tinha que ser! Não quero mais saber!